Existem algumas partes do corpo que são privilegiadas, onde você pode transplantar órgãos ou tecidos, e esses sobrevivem por bastante tempo. Esses são chamados de locais imunologicamente privilegiados, tais como no hamster, nas bolsas da bochecha, onde você transplanta qualquer coisa e pega. Na câmara anterior do olho é um outro exemplo, cérebro. O mecanismo envolvido aqui, e que basicamente ajuda a sobrevivência do enxerto, é o fato de que esses locais não têm um bom sistema linfático. E também o fato de que as células necessárias se expressam a altos níveis do ligante, faz ele.